A revista Caros Amigos está completando 16 anos e a publicação escolheu o debate que sempre esteve presente em suas reportagens para comemorar a data. O tema colocado na mesa é o Brasil que queremos. O debate já passou por Brasília e ontem foi a vez de São Paulo. Dentro do Brasil que queremos, a democratização dos meios de comunicação foi amplamente discutida durante o encontro. Nesses 16 anos, o tema que vocês escolheram para marcar esses 16 anos é o Brasil que queremos. A Caros Amigos dá uma bela contribuição nessa direção. Desde que nós lançamos a revista em abril de 97, já está no editorial do número 1 que nós gostaríamos e pretendíamos e íamos trabalhar para isso, para fazer jornalismo. com uma marca muito específica, uma marca de quem procura contribuir com uma agenda que melhore a vida do povo brasileiro, em particular do povo pobre, do povo que sofre mais. É um jornalismo que, sem abrir mão da objetividade, ele tem lado. Nós temos um lado, a gente se alinha com as grandes lutas das maiorias brasileiras. Uma questão debatida aqui hoje é a questão da democratização dos meios de comunicação. O senhor acha que a população está envolvida com esse assunto? Menos do que deveria. A comunicação é uma instância importante da vida contemporânea. É importante garantir que a democracia se beneficie da liberdade de expressão, da diversidade de opinião, da multiplicidade de publicações. E esse esforço para aprimorar o regime que regula, que regulamenta, que legaliza o sistema de comunicação é importante e a população deveria ter um nível de envolvimento maior. Como é que você avalia esse debate em torno da democratização dos meios de comunicação? É fundamental esse debate, que é um sistema alimentado pelo grande poder econômico que financia uma grande mídia que desinforma. Como diz o David Harvey, no livro dele, ele menciona uma forma reiterada de desinformação. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter uma mídia democratizada, informativa. Hoje em dia, a comunicação de massa é um dos setores mais oligopolizados da economia mundial. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é um problema muito grave para a democracia, porque isso implica necessariamente uma convergência de opiniões e uma convergência de modos de discussão. Então, quanto mais atores, com maior pluralidade, for possível no campo da comunicação de massa, melhor para a sociedade.